Vai! É, é bom. É. Na division, sabia? Carniceiro! Carniceiro? Que aí? Eu vou tirar essa voz pra me jogar, me enamorar. É pra travesseiro ou carnesseiro? Carneiro. Bom, dá pra mudar retículo também, deixa só um ponto. Deu o tibre do cara que me corriga tudo! Double kill! Gostou da bonadinha, né? Triple kill! Era uma mira que eu não fiquei abrindo. Ai, morri em costa. Tô dando milho do capiroto! Assoguei! Raidor! Raidor! Parece que tem um cool, airshot. Ele colocou só 50 kills, velho. Tem um coral? Ah, é. Era tudo. Nem mudei nada não. Tem granada aqui. Sempre correndo. Oh, eu mudei a mira aí. Ficou 20 balas, essa arma não ganha. Que da hora, velho. Ficou da hora ali. Parece que... Nossa, da hora que eu tomei bala! Vai! O Omega Foxx passou! O Omega Foxx mata muito! Voltei pro lobby! Voltei pro... Pesão de jogo! É um evento, mano! Pesão de jogo! Com licença! Cars, indebite! Acha esse goliceiro? Jogar três partidas sem cair! É. Hit sim. Tututututututututututututututututu. É um ativo muito raro isso. Agora que eu tenho acho. á... Eu quero que saia primeiro, velho. Veja como é que quer. Palma perto, espelhal. Ah, o shit desnaçaram a três. um bagulho imortal tem já disse meu deus caí da sala eu também não tava contando o que é que foi essa ah caí também vem compreender primeiro assim mesmo eu fiquei querendo assim caí Tô tendo uma mira pra... 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 Pra mim eu vou tá mais uma partida. Mais uma partida só pra upar. É, pra mim também. Nossa, eu já tomei bala ali. Nossa, pra mim eu tô conseguindo terminar uma partida. Ó, os cara tava com 5kg os primeiros só. Ó, os cara tava com 5kg as primeiras só. Que choca! Que cara fez? 3 próprios e 1. Carte! Corra! Nossa, velho, não ouvi. Ah, eu morri em costa. A galera desse jungler já tá bem vindo. Tá cagando. Tá cagando a minha motagem. Quem tá cagando eu vou... Eu caí, acho. Ai, eu caí. Nossa, eu dobro. Ai, ai. Cai também. Ah, vai tomar no cu, velho! Caçador! Fora eu, dobro. Triple kill! É muito estranho. É muito estranho isso. Eu nunca sei se o cara tá perto ou onde. Assogueiros! Eu fico confuso, velho. Sai, capa. Serial killer! Morrando, tá levando dano. Ele caiu. A gente ficou atirando igual um bote. É, quem sai de costa. Nossa, eu sou da cara de sair um dano no jogo. Eu caí, velho. Eu já estou caindo já. Minha arma tá travando, velho. Eu tava no primeiro, velho, velho. Eu tava no primeiro, velho, velho. Com oito bala, só que porra é essa. Eu só quero ter minhas partidas preocupadas, mano. Só isso que eu quero. Como que pega a arma do chão? Gente. É gente. Nossa, que arma roubada, velho. Príncipe. Double kill! Ó, eu peguei uma opinida, velho. Ai, cara. O cara é roubado, velho. Mas tem sangue, né, isso? Eu vou matar alguém, velho. Parece mesmo. Mano, olha esse cara é esse. Roubada, né? Cadê Trugo ainda? Ah, eu caí. Eu tava de cara é ele, mano. Eu tava de cara é. Você tá de sniper? Ah, eu vou cair. Tô. Esse cara é igual tem muita cadência, velho. O que é isso? Vai cair. Nossa, doido. Você me matou, eu tava uns 10 metros parada da parede. Que chato, velho. Como é que é essa sniper? Nossa, ai, velho. Que chato, velho. E agora eu fui para os cavernos. Nossa, ocorre a корпus de novo. Taday, sora roubada. Taday, sora roubada. Ahhhhh. Taday, sora roubada. Taday, Sora Hã. É. Foca errada. Taday, sora haitiçada. Só que eu falei de cara Ah, o estado caiu? Caiu mesmo Eu caí também, eu tava em primeiro, filho da puta Acho que todo mundo que tá, tipo, perto do primeiro vai caindo Cara, eu tava em primeiro, véi Isso daí é bom, velho No jogo, ele veio assim, ó Eu tava em primeiro, cara É, tipo isso Manda me matar Ah, o cara foi importante Que isso, mano? Só esse da 1 que não cai, véi O cara é um vivo, véi Nossa, é muito fácil jogar de sniper nesse jogo Nossa, você vai ter que destruir Mano, quando Quando liberar a WM Eu vou jogar, porque esse scout ainda não Tipo, eu acerto o primeiro tiro com esse scout Vixe aí Aí não mata, ainda tem que querer matar a Friado 5% invertido, cara Headshot Double kill Nossa, eu tive que ser arrumado aqui Tá comigo, né? Ó, eu tô aqui na faca Mestre das assist No... Tem os cara que tem mira, velho Double kill É mira, velho Mira a gente passa de jogada Aí de novo Peguei arma com vida Sai, pegabundinho Sai, pegabundinho Eu quero comprar uma Iscarelli também, hein Mano, cara Nossa, salpada É mó OP, velho Vai jogar com duas Iscarelli na line, hein Triple kill AÇOKEIRO 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 Nossa, matei o... Foi com uma bala Também, né? O cara tá com a mira ali do Iscarelli, velho Tá com uma reflex Olha, o cara é roubadaço com esses Iscarelli O cara vem pulando sem virar Tem que ver se ela é boa de longe Vai aqui, ó, cara Ó, nossa, matei Double kill Tô com a nossa de novo Triple kill Nossa, que essa dá pequena assim Aca de arco Aca de arco Ó, cara ele xingando ali O que é que tava xingando? Aca de arco Aca de arco Meu Deus! Doei, velho Impressivo Nossa, que nem tudo Double kill Aca de arco Aca de arco Eu e ficaram em primeiro Era eu? Eu tava indo em primeiro Todo mundo em primeiro Subindo nível, olha lá Bambino Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau